Olá a todos! Este é o canal Demóclis Rocha e neste vídeo você verá a solução para um problema de proporcionalidade. Antes disso, se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. E se você estiver interessado em saber sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá! O problema é esse que você vê aí na tela. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? A solução pode passar pelo seguinte. Eu coloquei aqui um esquema simples com as informações que interessam do problema. Eu tenho uma certa cobertura de uma quadra e 25 operários executaram essa cobertura em 48 dias. A pergunta é quanto tempo 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros levariam para construir uma cobertura semelhante. Então, um esquema bem simples é 25 operários correspondendo a 48 dias e 40 operários, não sei quantos dias, eu coloquei aqui uma letra X para representar essa quantidade desconhecida. Uma primeira estratégia que a gente pode adotar é simplesmente analisando o caso intermediário de um operário apenas. O que eu quero dizer com isso? Veja que 25 operários fazem corresponder, constroem a cobertura em 48 dias. E aí, se eu tivesse um operário apenas, quanto tempo levaria? Aí, a gente pode pensar assim, com um operário, ou seja, 25 vezes menos operários, o tempo que vai levar é 25 vezes maior, 25 vezes mais lento do que os 25 operários juntos. Então, eu posso dizer que um operário vai fazer essa cobertura em 25 vezes 48 dias. E aí, a gente pode fazer essa conta. Quanto é que dá 25 vezes 48? Vamos deixar guardada essa informação. A pergunta é quanto tempo vai levar para 40 operários fazerem a cobertura? A gente pode pensar de uma maneira bem simples, 40 desses operários, se você passa de um operário para 40, o serviço vai ficar mais rápido e vai ficar 40 vezes mais rápido. Ou seja, eu vou levar 40 vezes menos tempo. Então, a quantidade de dias vai ser esses 25 vezes 48, que é o correspondente a um operário só, dividido por 40. Pronto, a gente acabou de descobrir aqui a quantidade de dias que esses 40 operários levariam para construir a cobertura dessa quadra. Vamos só fazer essa conta agora. 25 vezes 48, dividido por 40. 25 vezes 48, dividido por 40. Aqui você pode fazer o 25 vezes 48 e depois dividir por 40, mas eu vou observar o seguinte. 25 termina em 5, 40 termina em 0 ou 5. Ou seja, tanto 25 quanto 40 são múltiplos de 5. Então, eu vou dividir o 25 por 5 e o 40 por 5 também, para fazer uma conta mais simples. 25 dividido por 5 é igual a 5. O 48 vai ser mantido. E 40 dividido por 5 é igual a 8. Agora você observa que 48 é um múltiplo de 8. E 48 é 8 vezes 6. Isso quer dizer que 48 dividido por 8 é igual a 6. Ou seja, essa conta vai ficar só 5 vezes 6. 48 dividido por 8 é igual a 6. E 5 vezes 6 é igual a 30. Então, a resposta para esse problema, 40 operários vão levar 30 dias para fazer uma cobertura semelhante à da primeira quadra. O que era de se esperar, porque afinal de contas, quando a gente passou para mais operários, a gente vai levar menos tempo. E usando essa estratégia, a gente pode fazer um pouco mais rápido. Você pode fazer transferindo para um operário só e executar esses passos. Ou pensar assim, a quantidade de operários e o tempo que eles levam para fazer o mesmo trabalho, são grandezas proporcionais. Mas elas são grandezas que quando um aumenta, a outra diminui. A gente chama essas grandezas de inversamente proporcionais. Isso quer dizer que eu posso usar esses números para compor uma proporção, só que eu vou ter que inverter a ordem de uma dessas grandezas. Eu vou montar 25 sobre 40 e, em vez de colocar 48 sobre x, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou colocar x sobre 48. Ou seja, a gente pode montar com esses dados a seguinte proporção. 25 sobre 40 é igual a x sobre 48. A gente pode ler essa proporção dizendo que 25 está para 40, assim como x está para 48. E como é que a gente descobre o valor de x desse jeito? A gente pode fazer 40 vezes x. 40x é igual a 25 vezes 48. E eu vou colocar aqui 25 vezes 48. E aí, qual é o valor de x? Se 40 vezes x é igual a 25 vezes 48, eu posso dividir os dois membros dessa igualdade por 40 e obter o valor de x. O x vai ser 25 vezes 48 dividido por 40, que é, naturalmente, a mesma resposta que a gente obteve dessa maneira alternativa inicial. Fazendo as contas do mesmo jeito, ou fazendo aí 25 vezes 48 e depois dividido por 40, você vai obter, de novo, a mesma resposta. Você vai obter 30 dias como a quantidade de dias que esses 40 operários vão executar essa mesma obra. E aí, qual das duas formas você prefere para pensar e resolver esse tipo de problema? Coloque aí nos comentários e, se você gostou desse vídeo, coloque também uma carinha sorrindo. E se você quiser praticar, observe o seguinte problema. Coloque a solução para... Para azulejar uma parede retangular que tem 19,5 metros quadrados de área, foram usados 585 azulejos. Quantos azulejos iguais a esses seriam necessários para cobrir uma parede que tem 15 metros quadrados de área? Coloque aí nos comentários a solução para esse problema. Obrigado e até a próxima!